Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês viram, a gente acabou de jogar tem algumas horas atrás, fomos eliminados, infelizmente, todo mundo triste, todo mundo chateado, mas o que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Eu estava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns três, quatro carros já estavam me seguindo até eu parar no sinal e isso fechou, dois ou três carros me fecharam, não tinha para onde correr e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falavam que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste, chateado e acredito que era, pelo que eu vi, rápido assim, sei lá, contando alto, em torno de dez pessoas, dez torcedores, dez vândalos. A torcida tem todo o direito de cobrar, a fase do time realmente não é das melhores, mas isso não justifica, infelizmente. Passar pelo que eu passei durante 15, 20 anos de carreira é a primeira vez que eu passo por um... Durante 15 anos de carreira, cara, isso é muito triste, passar por isso. A torcida quiser ir no CT, quiser ir em qualquer lugar, cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro, tacar o terror, isso não cabe mais no futebol. E não adianta porque não vai ter nenhuma punição, poderia ter acontecido qualquer coisa comigo, e não tinha ninguém do lado, a sorte que eu encontrei um policial no caminho até o hotel e eles vieram me escoltando até a porta do hotel. Mas eu tô bem, gente, já tô aqui no hotel, já tô no meu quarto, vou descansar agora, porque amanhã tem treino, mas fica aqui a minha indignação pelo que aconteceu hoje. Tô muito triste, de verdade, não esperava esse tipo de reação da torcida. Mas a gente já tá cansado e a gente sabe que quando as coisas não vão bem, a primeira coisa que eles fazem é alguns, né, meia dúzia, não falam a maioria, mas sim aqueles que não representam a torcida do Santos e outros clubes por aí. Tá bom? Boa noite, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.